Olá gente, hoje estamos aqui no Recife, fazer essa filmagem para vocês. Aqui é um grande clube da cidade do Recife, clube português. Vocês estão vendo aqui a minha direita. E nós iremos mostrar mais para vocês, mostrar para vocês, dessa avenida Conselheiro Rosa e Silva. Nós iremos mostrar para vocês hoje a importância também dessa avenida para o Recife. Pernambuco. Esse é o canal Vale de Savé. Lembrando que você pode se inscrever nele, você pode compartilhar os vídeos, você pode curtir e comentar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dessa força aí para a melhoria do canal. Então hoje estamos aqui no Recife, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, mostrando essa avenida para vocês. Aqui estamos passando de frente a capela, desaflito. Aqui também, nessa avenida, fica a sede do Nautico, o Clube Nautico Capibaribe. A gente vai mostrar para vocês. Aqui vocês estão vendo a sede do Nautico, o Clube do Nautico Capibaribe. Clube do Nautico Capibaribe, a sede do Nautico, o time de futebol. Aqui essa avenida pega vários bairros. Aqui nós estamos no bairro dos aflitos, conhecido como bairro dos aflitos. Mais adiante aqui nós temos outro bairro que chama-se Rosarinho. E vamos seguindo aqui em frente, mostrando essa avenida que se chama Conselheiro Rosa e Silva. Uma avenida bastante importante do Recife, para vocês verem. E lembrando mais uma vez, esse é o canal Interesse das Riquezas. Vocês podem curtir, fazer comentários para a melhoria do canal. Vocês podem se inscrever e não deixe de comentar. Aqui uma área verde, aqui é o meu lado esquerdo. Uma praça, popularmente conhecida como a área da Jaqueira. Aqui é um hospital psiquiátrico, conhecido como a área da Tamarineira. Aqui já é outro bairro também, que ela cruza esse bairro chamado Tamarineira. Aqui é a entrada do hospital, polícias pernambucano. Aqui é uma empresa que vendia tecido antigamente no Recife, essas casas de Zaraújo. Muito antiga, mais de 100 anos. Ainda resta essa aqui. E aqui a gente segue para um bairro chamado Casa Amarela do Recife. Aqui é um bairro chamado Amarela do Recife. Lembrando mais uma vez a vocês, não esqueça de comentar, curtir e se inscrever no nosso canal, né? Vocês podem se inscrever no nosso canal. Aqui já é um bairro chamado Casa Amarela do Recife. Aqui já é uma área também conhecida como o bairro de Parnamirim, né? E a gente segue destino a um bairro chamado Casa Amarela. Ainda tem umas construções aqui bem antigas. Algumas casas modernas em uma arquitetura bem antiga, né? Muitas já foram destruídas, mas para dar local a esses prédios, mas ainda preservam algumas casas de arquitetura antiga. Aqui é uma praça conhecida como o Sítio da Trindade. Bastante evento. Tem aqui uma área verde ainda. Ainda resta aqui dentro do Recife. Vocês percebem aqui essas arquiteturas antigas. Ainda resta aqui dentro do Recife. Ainda tem um modelo de casa antiga aqui, vocês percebem, né? Mas em breve dará moradia à modernidade com os prédios, essas construções novas, né? Não esqueça de inscrever no nosso canal. Tenha essa força, né? Compartilhe nossos vídeos, comenta. E a gente fez a Avenida Conselheiro Rosa e Silva. Um abraço para todos. Aqui já é a Casa Amarela. Que Deus os abençoe. Que Deus nos ilumine. Principalmente nessa época de pandemia, que Deus nos guarde. Fica a todos na Lua de Cristo. Um abraço para todos. Tchau.